Baby, you should take your soul Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, beleza? Então bora pro vídeo Hoje galera, vocês podem perceber cadê a foto do Renato Garcia na parede Mano, eu vou falar uma coisa aqui, o que aconteceu dentro do meu quarto Foi uma coisa muito loucura, tá ligado? Loucura mesmo Eu vou colocar o óculos aqui pra não mostrar minha feiura pra vocês Então galera, o que aconteceu? Mano, eu tenho duas cachorrinhas, entendeu? Chamado Mel e Tina Eu vou mostrar um vídeo dela aqui agora Presta atenção É, como vocês podem ver, elas estavam fazendo tchac na buchaca, entendeu? Então galera, eu tenho essas duas cachorrinhas que vocês viram aí no vídeo E elas são muita arteira, muita mesmo Principalmente a marrom que se chama Mel A Mel, galera, ela pega minhas coisas, meu tênis, minha meia Tudo coisa aqui de casa, entendeu? Ela pega tudo, até minhas roupas Então, o que aconteceu? Às vezes eu deixo a porta do meu quarto aberto E nessa época de calor A cama é fresca embaixo da cama E elas vêm e deitam por baixo O que aconteceu? Agora chegou na parte, mano Que eu vou ter que explicar Então galera As fotos ficavam aqui, entendeu? Mas só que elas já estavam caindo as fotos O que que eu fiz? Foi tentar tirar uma foto, mano Tirar uma foto E só que nessa foto, galera Ali onde que eu passei uma fita pra colar na parede Tinha um monte de carrapato, mano Um monte de carrapato, entendeu? Eu sei que isso é nojento Já passei álcool na parede em tudo Só falta limpar o chão, mano Tipo assim, tá ligado? Agora eu coloquei ela no meu guarda-roupa, mano Porque ficou mais top Mas ela tava aqui na parede Aqui tava um monte cheio de carrapato E eu tirei tudo, entendeu? E resolvi colocar no meu guarda-roupa Porque fica mais bonito, entendeu? Mas ficou top, né galera? Deixa aí nos comentários, mano E deixa o like aí, é nóis Mas, mano, nessa parede eu vou decorar ela inteira Nessa daqui também Eu vou, tipo, decorar tudo E o meu pica-pau tá aí dormindo Porque ontem ele conversou comigo até as três horas da manhã E tá dormindo, esse preguiçoso Tem meu pandeiro, meus shorts Meus tênis é ali, tudo bagunçadão Papum, pirolito E é isso, mano Tem uma tartaruga que só gosta de ficar ali em cima Olá, beleza Então, né galera? Foi isso que realmente acabando Me prejudicando Ter que tirar todas as fotos da parede Mas eu, como eu falei Eu vou decorar essa parede Vou decorar aquela ali também Mas, mano, ficou muito chave, velho Aí, ficou muito chave mesmo Deixa aí nos comentários O que eu posso estar fazendo aqui Nas paredes aqui do meu quarto, entendeu? Então, mano Eu espero que vocês tenham gostado Não, gostar não vai gostar Por causa dos carrapatos É nojento, entendeu? Mas, deixa o like Se inscreva no canal Porque vai sair vários vídeos novos E lembrando, galera Dia 8 e dia 9 Eu vou pra CIS Com um grupo de jovens, entendeu? Vou dar uma leve coisada Porque nós vai dormir lá Vai ter palestra E nós vai fazer um clipe lá Da igreja e tal Vai ser bem bacana Então, mano Não perca essa oportunidade Se inscreva no canal Porque, mano Vai ser bem da hora Então, galera Valeu Fui